Live Mundial FM E hoje eu vou falar sobre a lei da atração. Use a lei da atração a seu favor. Então você é um imã que atrai o que você vibra. Sua frequência vibracional, a sua vibração, é a soma do que você pensa, com o que você sente, com o que você ouve. Então quando eu trabalho com a leitura da mesa radiônica, quântica, psicotrônica de Arcanjo Miguel, é possível então ver como está configurado esse seu imã. Se você está a seu favor ou contra você mesmo. Muita gente aí contra, a pessoa faz aí, estuda a lei da vibração, a lei da atração, mas tem muitas posturas aí contra você mesmo. Então a lei da atração funciona a todo momento, de acordo com a sua vibração. Você querendo ou não, a lei da atração, ela funciona. Então a vibração, vamos lembrar o que é a vibração. É tudo o que você fala, tudo o que você sente, com o que você ouve, a frequência, o estado de consciência que você está, vai aí fazer uma vibração que a gente consegue ler na mesa. E aí às vezes a pessoa pensa uma coisa, muitas pessoas que eu então atendo na mesa radiônica, a pessoa tem um pensamento, faz um pensamento, mas a energia que ela vibra é diferente desse pensamento que ela tem. E por isso então ela não alcança as coisas que ela gostaria, ou então ela atrai sempre o contrário, nunca é igual aquilo que ela realmente precisa. Então vamos ver como é que funciona, vamos ver, eu vou fazer algumas perguntas aí para você pensar como que você configurou o seu ímã. Então você querendo ou não, você é um ímã, um ímã de atração, atrai coisas, pessoas e situações. E ao mesmo tempo, você também é um vórtex de vibração, que pode ancorar energias e frequências divinas. A maioria das pessoas não usa, não usam essa potência, esse poder que tem nas mãos de ser aí um vórtex também. Além de ser o ímã, né, da vibração, de ter esse poder de atrair, você também é um vórtex que pode ancorar energias divinas. E você não tem essa, você não tem essa consciência do que você é, do que, de como usar isso para você. Você tem o poder da expansão, né, da consciência e de vibrar elevado. E mudar a sua energia e, então, mudar a sua vida. Muitas coisas, então, têm a ver mais com a energia do que com aquilo que você pensa. Aquilo que você pensa cria uma energia que aí te prende ou não em algumas situações. Então vamos lá, vou perguntar aí para você, meu querido ouvinte aí da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Você está sempre cansado? Está sempre cansadinho? Sendo sugado? Carregando os outros nas costas, né? Está na postura de vítima ou apoiador de vítimas. Está condicionado a ter a ilusão nos outros, né? Também achando que a pessoa vai te preencher de alma. Não entendeu ainda como é que funciona a vida, as leis da vida, que é a matrix, né? E aí fica preso aí no dó, na pena. E não usa aí a sua potência, a sua energia. Um outro tipo aqui, você vive sempre resolvendo problemas e aí criou um condicionamento de resolver problemas. Aí você resolve um problema e vem outro problema. Aí quando acaba uma coisa, é outra coisa. E aí, só que aí você fala, ah, mas eu sou bom em resolver problemas. E aí o seu ímã e a sua lei de atração, então, está chamando toda vez a mesma coisa, porque você acha que é bom ficar só ali nessa frequência resolvendo problemas, né? E muitas vezes problemas dos outros e se achando aí uma maravilha, né? Uma coisa assim, o fodão, que eu gosto de falar, o fodão, achando que está aí no orgulho. Mas está frustrado com a sua própria vida, com o resultado da sua vida. Então, se você está resolvendo problemas seus, dos outros e não está legal, é porque você não está fazendo a coisa certa. Então, aí está preso no orgulho, que é uma coisa mental, né? Preso aí no mental racional. Aí vamos ver você aí que está sem ânimo. Muita gente fala, ah, estou sem ânimo, Tite, estou desmotivado, né? Provavelmente você investiu a sua força, a sua energia nas pessoas, tudo fora de você, em situações erradas, né? E ficou aí criando uma expectativa, uma ideia nas pessoas. E aí isso, o que acontece? Você fica preso ali nas pessoas e não vive a sua vida, está fora do seu contexto. Então, analisem você. Então, olha para você, querido, querida, olha para você. Você está com o corpo todo dolorido? Tem gente que fala, ah, estou com o corpo todo dolorido. Aí vai no médico, né? E não há, assim, um diagnóstico, né? Às vezes eles... Aí fala que é fibromialgia, quem vem tem que inventar o nome, né? Aí, e às vezes é energético mesmo, porque você está, né? No lugar errado, você está no estado de consciência errado, sendo aí atacado no astral. Ou então, muitas vezes, se intrometendo onde não deve, quando você apoia a vítima dos outros, a gente acaba aqui se intrometendo em questões que não tem a ver com você, ou que você não tem que resolver. Porque você acha, né? A nossa parte orgulhosa acha que tem que ficar resolvendo o mundo, resolver tudo e não é por aí. Então, preso no emocional, né? Também preso aí nessas emoções, né? Preso no mental, preso no emocional. Você se sente inseguro com medo? Quando a pessoa vibra muito medo, ela falta fé, né? Falta fé nas coisas, falta pensamento positivo. E vibrar no medo também é você achar que você não recebeu nada. E aí você está com uma... Nessa vibração de medo, né? Você está aí com uma... Como é que se fala? Com uma questão aí também de vítima. Porque você não acredita na sua força, no seu potencial. Então, eu vou falar um exemplo que eu tive essa semana, uma cliente, né? Que ela queria muito mudar de empresa, né? Mudar de empresa, reclamava o tempo todo que as pessoas não eram assim... Não eram as pessoas que elas queriam, né? E aí ela foi chamada para trabalhar em uma empresa melhor, mas agora está com medo de sair do emprego, entendeu? Insegurança, né? Porque a pessoa está aí com tudo para ir para uma coisa melhor. Então, quem está contra você é você mesmo, não tem ninguém contra você. Você se aprisionou no medo, por exemplo, essa pessoa, né? Que conseguiu uma outra vaga e não foi aí trabalhar. Ainda está com medo, tá? Da mudança, medo da mudança. Quer mudar, sabe que está no lugar que não era, né? Que já deu o que tinha que dar. E aí, quando chega a proposta, travou. Então, o que é isso, né? Vamos lá, vamos se mexer. Toda mudança, a gente perde algumas coisas, mas ganha muito mais, né? Ganha muito mais por outro lado. Então, também é um aprisionamento mental, né? Se você sair um pouco, por que acontece tudo isso? As pessoas aí aprisionadas no mental racional, não sente a sua alma, não sente, não sabe o que está fazendo aqui, não conhece o universo, não sabe o que é de dentro para fora, e aí fica aí preso nesses itens aí que eu estou falando. Mais uma perguntinha. Você vive julgando, condenando, criticando tudo e a todos, vibrando aí, então, raiva, ódio, indignação, preso na ilusão do ego, né? E fazendo isso aí há várias vidas. Tem gente que está fazendo isso que eu pego na mesa, assim, é um... Vem da ancestralidade ou, assim, do número de vidas muito grande, né? E fica nesse padrão. Então, você viu como você está usando a lei da atração? Como está configurado aí esse seu ímã? Você é um ímã que vai atrair a todo momento que você está atraindo coisas, pessoas, situações, né? E se você não mudar essa atração aí, você vai acabar resolvendo problemas dos outros, né? Na condenação, na raiva, preso na cabeça, preso em crenças, em expectativas, nas situações. E aí, eu quero falar para você, muito, muito, mas muito distante de você mesmo. Então, aí, perdendo seu tempo e sua energia. Então, eu vou falar um pouquinho do estado dimensional, porque, às vezes, a pessoa, né? Vou falar de um jeito mais simples. Então, aqui no planeta Terra, estamos a maioria, né? Aprisionados, a maioria das pessoas estão vibrando na segunda, terceira e quarta dimensão. A segunda dimensão, a gente chama, então, aí de umbralina, que divide tudo, né? Julgamento. A terceira dimensão, aqui na Terra, aquilo acredita só no que vê, né? Acredita só na mente racional. E a quarta dimensão é quando a gente acredita aí no plano astral, né? Então, a maioria das pessoas estão, né? Vibrando, né? Nessas três dimensões. 5% da população já vai começar, já está vibrando um pouco mais elevado de quinta estado de dimensão para cima. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós estamos aqui, o planeta já está na quinta dimensão, só que muita gente não está. Então, aqui vamos falar de quinta dimensão. E a frequência divina, ela está na 333 dimensão, que eu nem sei falar, 333, né? A dimensão divina, a frequência divina. Então, olha quão longe você está de você mesmo. Se você vibra na segunda dimensão e a dimensão divina está na 333, olha quão longe você está da sua essência, de você mesmo. Porque não é Deus fora, é o Deus dentro de você. Não é uma pessoa fora, é a sua ligação que começa de dentro para fora. Então, isso você está distante da sua essência divina, distante da sua alma. Então, com a mesa radiônica, a gente faz esses desbloqueios com a geometria sagrada. E aí a gente vai dissolver todo esse padrão de aprisionamento, todo esse engano, esse aprisionamento mental, emocional, vibracional, espiritual, que você aí se encontra preso devido a não estar expandindo a sua consciência. Então, eu queria que você visse o quão longe você está de você mesmo. E é super importante, né? Você estar aí conectado com a sua essência, com a sua luz, com Deus em você, o seu anjo interior, o seu Cristo interior. Então, muita gente está perdida na Matrix, aqui na Matrix, não sabe usar divinamente a Matrix, perdido aí na cabeça racional, na mente racional. Então, pensando nisso, eu co-criei aí o treinamento de meditação ativa. Então, o treinamento de meditação ativa possibilita você estar mais perto de você mesmo, da sua alma, da sua luz. Promove, então, uma transformação profunda. Você vai receber uma aplicação energética de 30 mil hertz, né? A gente vai usar aqui, a gente está conectado, quando eu trabalho com a mesa, a gente está, então, sintonizados aí a frequência da ordem da mesa, com a mesa que vibra 15 mil hertz, com os mestres ascensionados, com a fraternidade branca e também com todos os raios, né? E cada raio tem uma vibração excelente. Então, essa, quando eu fui co-criar esse treinamento, a gente, então, utilizou aí a chama branca, que vibra aí, nesse momento que a gente gravou, 30 mil hertz. Então, isso fica no vídeo, né? Está gravado, está preparado, né? Com essa potência divina, com essa frequência divina. Então, essa energia, quando você recebe esse tanto de energia e começa a entender e trazer a consciência, abrir a sua consciência, tomar conta do que é seu, né? Parar de falar assim, sabe quando é que você perde também a sua força? Quando você fala assim, Deus quis assim. E aí, você não se responsabiliza por nada. Você já recebeu tudo, desde que você nasceu, e aí você fala, ah, não é assim, porque Deus quer assim, entendeu? Quer dizer, se conforma com tudo. Eu não estou falando de indignação, eu estou falando de passar o poder para o outro. Passa o poder para Deus, e você não usa o seu poder como você deveria. Sabendo que você é a extensão divina, e Deus está em você, então, eu vou ser a expressão divina aqui na Terra. E você também pode ser, né? Fazendo essa transformação. Então, mude a sua energia e, portanto, mude a sua vida. Vibe Mundial, FMI. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FMI.